Presidente da República congratula a Rádio na Televisão Timor-Leste a Empresa Pública. Tamba sucesso rala a transmissão direta durante a visita a Papa Francisco e a Timor-Leste. Presidente da República José Ramuzhorta informa, Média Nacional no Internacional, Quase Ratnuru, voto resultado Rússi Rádio, Televisão Timor-Leste e a Empresa Pública na transmissão direta para a visita apostólica a Papa Francisco e a Dili. Também se afestado José Ramuzhorta aprecia o congratula o serviço Tomacnebe Equipe RTTL-P Ralao durante a visita líder mundial à Igreja Católica e a Timor-Leste. Parabéns para a RTTL e a Televisão Nacional, que assistimos toda a transmissão. Também é acordo com a Televisão Vaticana União, for direito exclusivo para a Televisão Nacional, não é sempre a viagem a Roma, tem que ir à outra transmissão. Mas vem a Televisão Cercelho, voto, simo imagem direto, e GMN, TV Educação, e online live streaming, voto, mídia social, contribui para a transmissão de informação para o povo e para o mundo. José Ramuzhorta nos parabeniza a Autoridade de Defesa na Segurança, também durante a visita para a Igreja Timor-Leste, na Igreja Incidente de Roma, não é que acontece o que implica a situação de segurança e a Dili. E agora foi para a igreja, nós vamos para a Polícia Nacional, e para o comando do FDTL, para o Estado-Maior, o todo colabora de Aclós, e para a Igreja, e para a Igreja, elementos de Força Armada, e a Polícia, e o povo nilete, para a Igreja, garantir que não há problema. E a oportunidade, Ramuzhorta nos agradece para o Gabinete de Presidência da República, que organiza o evento e o Palácio do Presidente da República, lá o sucesso, mas que o evento não considera, mudar o evento bom, mas consegue lá o dia. Laurindo Razahaba, Holandino Paiseco, RTTL.